No baile da terra, hoje eu tô no baile de favela Aqui no morro das pedras, jogando o dedo pro alto O DJ tá online Passando e roxando nela Jogando o dedo pro alto, passando e roxando nela Bota o dedinho pro alto Jogando o dedo pro alto, passando e roxando nela Jogando o dedo pro alto, passando e roxando nela Essa aqui vai virar moda, dentro da favela Essa aqui vai virar moda, dentro da favela Catuca, catuca, tcheca, catuca, catuca, tcheca, catuca, bem gostosinho A tchecheca dela Catuca, catuca, tcheca, catuca, catuca, tcheca, catuca, bem gostosinho A tchecheca dela Catucas da central Catucas da sela Catucas da central Catucas da cela Catuca, catuca, tcheca Catuca, catuca, tcheca Catuca, bem gostosinho Bate a tcheca dela Jogando o dedo pro alto Bacando e rogando nela Hoje eu tô no baile da serra Hoje eu tô no baile de favela Aqui no morro das pedras Jogando o dedo pro alto Bacando e rogando nela Bacando e rogando nela Bacando e rogando nela Jogando o dedo pro alto Bacando e rogando nela Bacando e rogando nela Bacando e rogando nela Essa aqui vai virar moda Dentro da favela Essa aqui vai virar moda Dentro da favela Catuca, catuca, tcheca Catuca, catuca, tcheca Catuca, bem gostosinho Bate a tcheca dela Catuca, catuca, tcheca Catuca, catuca, tcheca Catuca, bem gostosinho Bate a tcheca dela Catucas da central Catucas da cela Catucas da central, catucas da serra Catuca, catuca, tcheca, catuca, catuca, tcheca, catuca Bem gostosinho, a tcheca dela